Um homem foi baleado durante uma perseguição policial ontem à tarde em Montes Claros. Ele e o comparsa estavam numa moto que havia sido roubada no bairro Edgar Pereira. Um policial, a paisana, foi quem atirou. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de ter praticado pelo menos mais três crimes na cidade. Vamos ver se aí balança. Nessas imagens, um dos assaltantes aparece ferido no braço. Ele recebe os primeiros atendimentos do SAMU. O rapaz, que está no chão, foi baleado depois de uma perseguição com a polícia. Os suspeitos de 19 e 20 anos foram abordados na avenida Mestra Fininha. Segundo a polícia, a dupla estava fugindo em uma moto que havia sido roubada no bairro Edgar Pereira. Ainda de acordo com a PM, os homens estavam com duas réplicas de arma de fogo. Um policial, a paisana, atirou em um dos suspeitos e deu voz de prisão. Assim que nós tivemos informação desse crime ocorrido lá em Vista Alegre, os militares de lá informaram aqui em Montes Claros que a rota de fuga do suspeito teria sido para cá. Nós fomos informados via rede de rádio. E assim que nós tivemos a informação de que eles estavam passando aqui pelo local onde a gente fazia o patrulhamento, nós fomos no encalço deles e conseguimos encontrá-lo aqui na praça do Jatobá. E um policial militar, a paisana, já tinha efetuado um disparo de arma de fogo contra o suspeito, tendo em vista que ele também já ameaçava e já estava armado. Segundo a polícia, os suspeitos estavam sendo procurados pela PM desde a noite de terça-feira. Além das duas réplicas de arma de fogo, três celulares e 300 reais foram apreendidos. Esses suspeitos, eles cometeram aqui em Montes Claros, nessa semana, três crimes. Um na segunda-feira, que é a moto que eles estavam utilizando para cometer esses assaltos de ontem e o de hoje também, também é produto de roubo. A polícia suspeita ainda que os rapazes possam estar envolvidos em um assalto a uma farmácia no distrito de Nova Esperança. O homem que foi baleado foi levado para um hospital de Montes Claros e deve passar por uma cirurgia no braço. Já o comparsa dele foi levado para a delegacia e deve ser transferido para o presídio de Bocaiuva. É, tá aí, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cara fugir da polícia é normal, né? Porque é bandido. Então ele fala assim, eu vou fugir da polícia. Beleza. O problema é que você dever para a polícia é dever para o capeta. Você fugir da polícia é complicado, porque os homens da lei estão acostumados a perseguir bandido. Aí o cara foge. Ele é visto de longe com uma arma, só que a arma é de brinquedo. Como é que ele vai imaginar que a arma é de brinquedo policial, hã? Antes do cara pôr a mão no brinquedo, vai tomar pipoco. Aí. E pior que a polícia já tem que chamar o SAMU, tem que socorrer, né? Quando o bandido foge da polícia, se eu fosse policial, o bandido fugia, caia no chão ali, tem que chamar o SAMU, aonde foi ser em Montes Claros? Eu chamava o SAMU de extrema, do sul de Minas, é, mais longe. Para demorar ao menos umas 12 horas para chegar, para deixar esticado a nossa falta.